Um alentejo melhor. O alentejano fará, que rega com o seu suor o pão que a terra lhe dá. Porta altivo, olhar distante, pele morena e braço forte, ceiva o trigo e a sua sorte na planície escaldante. Numa labuta constante sem futuro promissor, vai gastando o seu vigor pensando o fim que irá ter. Nesta luta para fazer um alentejo melhor. Solidário por condição não é só agricultor. É poeta e é escritor, é pastor e artesão. Até debaixo do chão, como mineiro também está. Mais resoluto não há, que se algo estiver pendente, de um jeito para ir em frente, o alentejano fará. Não será por seu desejo, nem por haver pouco espaço, que vai alugar seu braço para fora do alentejo. Como aí não tem ensejo de fazer vida melhor, para sustentar-se em favor sua mulher e seus filhos, irá pisar novos trilhos que rega com o seu suor. O alentejano. A razão que lhe deu nova faceta foi soltar-se da grelheta que o prendia à escravidão, livre, sem humilhação. De certo procurará, dessa vida dura e má, fazer uma vida melhor. e regará com amor o pão que a terra lhe dá. A razão que a terra lhe dá. É loucura para isso tudo aqui, mas ele está aqui em física. Então essas violas fazem-se assim e assim, morrem aqui, né? E se você aumentar mais um... mais um... um cado, é por bateria de viola moiral. Dá para... está com essa coisa que o moiral está a guardar o gado, né? Que até tem a barriga assim, tipo luda. Mas aquilo é incómodo. E ele tem assim uma barriga assim um bocadinho grande. E se tu fizeste o instrumento com a barriga, é o contrário. Ia dizer... Foi. Já agora, ele pediu-me um poema para fazer umas décimas. Mas eu estava já destreinado e agora vou ler aqui para vocês ouvirem. Regressei ao Alentejo, ao chão que me viu nascer. São motivos de sobejo de um dia querer cá morrer. Quando um dia deixei a minha terra adorada. Mal às costas, firme à estrada, no laranjeiro parei. Minha vida comecei com muita força e desejo. Aquilo que mais almejo foi de poder regressar e novamente aqui estar. Regressei ao Alentejo. Na Lisnav trabalhei em navios de grande porte. Mas o destino é bem forte. À barbearia voltei. Grandes amigos deixei. É assim o meu viver. Até hoje eu vou dizer que nunca posso parar. Pois sempre pensei voltar ao chão que me vi nascer. A vida aqui é diferente. Faz-se tudo devagarinho. À tarde bebe-se um copinho para alegrar a gente. Passa-se a vida contente. Toca-se no realejo canções com que me revejo. Desde os tempos de Petiz para me sentir feliz. São motivos de sobejo. É a província mais bela que o nosso Portugal tem. Dizê-lo fica-me bem. Tenho tanto amor por ela. Fazia linda aguarela. Para um pintor fazer. Eu tenho que aqui dizer o que a ideia me diz. E sinto-me tão feliz de um dia que cá morrer. É isto. É água a ferver com entusias, com entusias e água a ferver. Dá pouco trabalho, dá pouco fazer. É fácil fazer. As terras alentejanas têm muitas tradições. Poetas e bons artistas em todas as regiões. Os cantares das Mondadeiras ainda não estão esquecidos. Ficaram bem conhecidos, passaram além fronteiras. Elas foram as primeiras a ir ganhar as semanas. Com as suas mãos levianas iam mondando as searas. Não haviam mulheres caras nas terras alentejanas. Os cantares alentejanos, chamados grupos corais. Cantam os filhos e os pais e ali não há enganos. Os mais velhos são os veteranos. Os que fazem as canções à noite, aos serões. Cantam-nas alegremente. São terras de boa gente. Têm muitas tradições. Há quem faça poesia. Outros cantam a baldão. Tudo isto é uma paixão que existe no dia-a-dia. Coisas da sua autoria. Algumas são realistas. Outras, apenas previstas. Não fazem mal a alguém. Reparem que o alentejo tem poetas e bons artistas. Devia ser preservada toda a cultura de um povo. Agora, neste mundo novo, isto tudo acaba em nada. Logo, devia ser apoiada por quem tem essas funções. Nem existem previsões que isso possa acontecer. Fica a cultura a perder em todas as regiões. O pobre é muito magrinho e a camisa é um farrado. O rico é muito cheio. Usa a barriga de sapo. O pobre é o faz-tudo. Para fazer jeito ao petrão, é ele que cria o pão para dar ao barrigudo, que usa gravata de boludo. Com a barriga cheia de vinho, não se lembra do pobrezinho. Quer é encher a pança. Nunca tem uma lembrança. O pobre é muito magrinho. O pobre tem a loucura de ser valente a valer. Mas o que há dele fazer? Se não dá a grossura, faz uma triste figura. Ele veste qualquer trapo. Pouca vez enche o papo. Só trabalha para os ricos. Usa sapato de cinco picos. E a camisa é um farrado. O pobre não tem prediça. Trabalha sempre com vividores. O rico é um senhor. Sua ordem é uma justiça. Manda semear a naviça. O trigo e o centeio. O pobre vai e não tem receio. Vai seguindo o seu caminho. Cada vez mais delgadinho. O rico é muito cheio. O pobre cheio de suor tem as terras bem cultivadas. Bem gordas estão as manadas para dar ao seu senhor. Mas o rico não dá valor. Há aquele que enche o saco. Embrulhado num bom casaco. Daquela fazenda mais pura. Para fazer boa figura. Usa barriga de sapo. Os doctores são como eu. São filhos da mesma matéria. Como têm melhores condições. Não passam tanta miseria. Quando nasceram foi de empião. Tal e qual como eu nasci. Saíram de um buraco como eu saí. E ninguém me diga que não. E eu vou na faca. O que eu sou, também é leção. Só no tenho é nada de meu. Porque a mi ninguén me deu. Maneiras de ir a estudar, ninguém me mandou ensinar. Os doctores são como eu. Eles têm a sua missão Eles têm o seu dever Eles ganham para comer E eu como se me dão Todos temos uma obrigação Que é fugirmos à miséria E como eles têm melhor férias Têm sorte Deus lhe deu Os doutores são como eu São filhos da mesma matéria Se são doutores de medicina Se são juízes ou advogados Estes não estão preocupados Que Deus lhe deu aquela sina Agora Um perintra de esquina Que apenas vive de ilusões E para ganhar alguns tostões Muitos se têm que sacrificar E eles não se vão martirizar Como têm melhores condições Somos todos de carne e sangue E somos filhos de quatro nalgas Só nos usamos e albardas Espero que ninguém se sangue Todos gostamos do bom fiambre E de andar de galería Só a diferença é na feria E no modo de viver Como ganham bem para comer Não passam tanta miseria Neste campo solitário Onde a desgraça me tem Eu brado e nem me cobe Olho e não vejo ninguém O pastor alentejano A que quase tudo lhe é estranho Mais do que guardar o seu rebanho Todos os dias ao longo do ano A sua vida é um engano Vivendo dos baixos salários Ao serviço dos grandes agrários Trabalhando sempre ao rigor Apanhando frio e calor Nestes campos solitários Os lucros e rendimentos Da sua vida malfadada São gastos de perna trocada Junto aos grandes inventos E ele apanha chuvas e ventos Conforme o tempo vem Muitas vezes Sem vintém E com a roupa rasgada Nesta vida triste e amargurada Aonde a desgraça me tem Junto aos montes caídos Aonde já ninguém mora Passa o pastor hora a hora Dias e meses seguidos Por caminhos quase perdidos Que por eles andam mal se pode Vai retorcendo o seu bigode Lamentando o que a vida tem de custo E se tem algum acidente ou susto Brada E ninguém me acorde A viver quase sempre privada De coisas que muito gostaria O que tem por sua companhia É o cão Que lhe ajuda a guardar o cão Sempre entre a floresta e o montado É a companhia que sempre tem Que é o que o proprietário Mais lhe convém E os sobreiros E o eclipto Mas quando me vejo Aflito Olho E não vejo ninguém Eu já fui como tu és Como eu sou Hás de tu ser Se fores vivendo no mundo Como eu ando Hás de te ver Eu também já fui criança Num lindo berço embalado Olhai para o meu miserestado Que isto vai ser a tua herança Pisas a mesma balança Pisas a mesma balança com esses teus lindos pés Deixa passar de dez em dez Que amadureces como o figo Por isso Eu hoje chorando digo Que já fui como tu és Deixa lá tu passar Dias Semanas Meses e anos Meses e anos Lembrar-te-ás dos teus enganos E das coisas más que dizias Das partes ruís que fazias Às vezes Há que te dava-te comer Perdes a força e o ver Com pele franzida e dura Olhai para a minha figura Como eu sou Hás de tu ser Se chegares à idade que tenho Custarás a dar passada Terás a perna curvada Teu corpo será um desenho Eu fazia grande empenho De falar contigo um segundo Hoje A vida já não grudo Porque já não dou feito nada Sobes e desces a escada Se fores vivendo no mundo Se chegares a ir pedir Em cidades, vilas e montes Bebendo em poços e fontes Com fome e frio a tinir Não me tornes a repetir Além de eu já não poder Achas que é grande prazer Abusares da minha tristeza Se fores vivo Com certeza Como eu ando Hás de te ver Oi-se o lume crepitar E o rodar do colherão Oi-se a chave a apitar Vamos à bucha ganhando E ao fundo dorme a sopeira Chama a patroa Maria Antes de romper o dia Já se acende a lareira Na ramada A cefadeira Se não estava aí sabia As papas a formilhar Prontas e arrefecidas No mesmo tacho de comida Oi-se o lume crepitar Oi-se o lume crepitar Oi-se o lume crepitar A malta vai para a lavoura Com as moares carregadas Suas mãos enregeladas No frio que faz essa hora A Maria Sim senhora Vai escolhendo E o feijão Com anseio e devoção De quem quer fazer bem feito Sem nunca perder o jeito Do rodar do colherão Do rodar do colherão Do rodar do colherão É no corte do trabalho Que o jantarinho aparece O almo creve não esquece Indo por qualquer atalho Qual pássaro De galho em galho Com a Maria a cantar Alegre em seu cuidar Do cesto e da marmita E eu ainda ganhei a tita Pois achava a pitar Pois achava a pitar Pois achava a pitar A agradável melodia Dessa gente a festejar A lavoura e o semear Que acabaram neste dia Ao apito Que alegria Vem à ceia E ao serão Os moços e o patrão Paneiam a monturada Depois da tarde para a cabada Vamos à Bochaganha Vamos à Bochaganha Vamos à Bochaganha A Estação das Amoreiras É uma terra bonita Dá um gosto aqui viver Quem não vê Não acredita Além das altas motoras Para dar uns passeios E todos esses Cavalheiros e senhoras Tem cinco professoras Tem duas cabeleireiras E tem três padeiras Anseadas e ativas E possui duas cooperativas A Estação das Amoreiras Tem duas firmas valentes Duas ou três oficinas E tem carpinteiros de obras finas Pessoas bem competentes São homens inteligentes Ser assim é uma dita Andam sempre com a escrita Mais ou menos bem montada E por toda a gente é gabada Que é uma terra bonita Tem uma linda moagem Drogaria e serração Materiais de construção E vende madeiras e ferragem Ainda tem outra vantagem Tenho ouvido dizer Vem aqui fornecer-se Gente de categoria E eu digo com alegria É um gosto aqui viver Tem uma estrada nacional E uma linda carreira Para a praia da Zambujeira E da ligação ao Cercal Até lá da capital A que vêm fazer visita A esta gente que aqui habita Ao domingo e à semana Linda terra alentejana Quem não vê Não acredita Fado Beijo Liberdade Sentimento Nossa voz Amor Paixão E saudade Mil mundos Dentro de nós Nasce-se A criança A chorar De um sonho Foi concebida E vai sonhando Pela vida Até um dia A morte A levar O seu sonho De início É brincar Que é próprio Da sua idade E vai sonhando Na mocidade Com aventura E emoção Traz dentro Do coração Vado Beijo Liberdade O sonho Faz-nos voar Seguir pelo firmamento Vogar Ao sabor do vento Por sobre As águas do mar O sonho É saber Amar O triste O feio O atroz É companhia Se estamos sós O sonho É uma fantasia É um grito De alegria Sentimento Nossa voz O sonho É Consolação Do pobre Do desgraçado Em sonhos Vai a todo lado O sonho É um bordão A sua bebida O seu pão O sonho É igualdade É ternura É amizade No sonho Tudo é perfeito E faz Crescer dentro do peito Amor Paixão E saudade O sonho Faz-nos andar O sonho Faz-nos correr O sonho Faz-nos sofrer Quando temos de acordar O sonho Faz-nos viajar Dentro de uma casca de nós É no rio Que corre Para a voz Até no mar Desaparecer O sonho É que faz nascer Mil mundos Dentro de nós Fado Beijo Liberdade Tchau O sonho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem este terreno habitou? Mas digam-me lá quem formou A grande roda do mundo E sempre neste profundo Eu não vi nem aí de ver As estrelas no astro a correr Para a gente sem medida Mas qual é o autor da vida? Eu desejava de saber Porque há muitas habitações Por toda a parte se vê Mas eu como de verdade não sei Peço as informações Dei-a-me as educações Para ver se eu dou alcançado Porque eu já tenho procurado Aonde nasce a raiz Mas ao certo ninguém me o diz Aonde o eixo está firmado E eu olho para o poente Eu vejo o sol se pôr Mas dá uma volta ao tenor E aparece de manhã um nascente Aquela estrela luzente Que anda alta e não desanda E que eu quero à minha banda Para as explicações dividir Que eu não a vejo bolir Dizem que a terra anda Dizem que a terra e o mar Têm a mesma rotação Inclino e habitação Só Deus pode afirmar Eu não sei explicar Destino por Deus mandado Mas no mesmo lugar Destinado Assim não sei dar valor Mas digam-me lá qual foi o autor Que viu o sol parado Tchau Tchau Amém. Eu sou charneca afamada Tenho tudo com fartura Eu sou charneca afamada Tenho tudo com fartura Oh serra, tu vais morrendo Nessa tua agricultura Oh serra, tu vais morrendo Nessa tua agricultura Dentro do nosso país Sou rica em batata doce É que se a serra assim fosse Podia-se dar por feliz É o que toda a gente diz Que terra bem cultivada A mim não me falta nada Para dar à minha gente A mim não me falta nada Para dar à minha gente E trago o povo contente Eu sou charneca afamada Sou rica em feijão Tenho muito morangal Fartura de batatal Muito milho E muito grão Também tenho um bom melão E melancia madura Para qualquer criatura Para qualquer criatura Que se queira abastecer Oh serra, vou-te dizer Tenho tudo com fartura Tenho tomate Tenho tomate E na biça Tenho favas E evilhas Tudo às mil maravilhas Que à serra mete cobiça Eu tenho a boa hortaliça Que o meu povo vai comendo Pelo jeito que eu vou vendo Eu tenho na minha mente Mas assim tão de repente Oh serra Tu vais morrendo Tenho carne suficiente Para a minha região Com muita satisfação Estou bastante contente Tu é que já estás doente Com essa tua má figura Eu faço-te esta censura Que já há pouco vales Ou nada Eu faço-te esta censura E vai estando mesmo acabada Vai estando mesmo acabada Essa tua agricultura Eu sou charneca famada Tenho tudo com fartura Tenho tudo com fartura Vamos lá Charneca, charneca Eu vou-te dizer Charneca, charneca Tu estás enganada Se não fosse a água Água da serra Charneca, Charneca Tu não eras nada Charneca, Charneca Eu vou te dizer Charneca, Charneca Tu estás enganada Se não fosse a água Água da serra Charneca, Charneca Tu não eras nada Essa tua grande riqueza Foi cada serra levada Se não fosse assim Não eras nada Não tinhas tanta grandeza Podes ter nisto a certeza Que eu é que te dei o ser Se não souberes agradecer Eu ainda te dou castigo Tens que fazer contas comigo, Charneca Vou te dizer Não me faças tão ruim E não te estejas a acabar Que eu tenho para te dar Como tu não tens para mim Boa carne de javali Que é bastante apreciada Nesta serra ematada Bons coelhos e predizes Não é assim como tu dizes, Charneca Estás enganada Tenho fartura de madeira Que é para a pasta de papel Eu sou rica Em mel E em cortiça de primeira Tu não digas tanta asneira Quem muito fala Muito erra Até mesmo a tua terra Está dentro da minha rede E já tinhas morrido à sede Se não fosse a água da serra Eu é que te dei coragem Oh, Charneca Podes querer Nada chegavas a ser Se não fosse a minha barragem Não davas milho E nem pastagem Estavas para ir desprezada Por todos abandonada Que até metias pavor Se eu não te desse valor, Charneca Não eras nada Charneca, Charneca Eu vou te dizer Charneca, Charneca Tu estás enganada Se não fosse a água Água da serra Charneca, Charneca Tu não eras nada Charneca, Charneca Tu não eras nada Charneca Tu não eras nada Amém. Eu às vezes também cantava, quando eu era moço novo, alegrava nosso povo. Eu já não faço poesia, eu já não canto à desgarrada, faço verso, não sou poeta, a poesia não dá nada. Às vezes também cantava, quando eu era moço novo, alegrava o nosso povo, que bastante se animava. Às vezes improvisava, muitas quadras eu fazia, mas perdi a teoria, não tenho essa profissão, esqueci-me da tradição. Eu já não faço poesia. Se eu cantasse o povo ria, chamava-me nomes feios e assim ouço os paleios que fazem de dia a dia fazer o melhor. Eu não podia. Estou no grupo da velhada, para animar a jovada. Teria que cantar rock, não sei a canção, nem o toque. Eu já não canto à desgarrada. Às vezes ouço cantar, uns daqui, outros de além. Uns cantam mal, outros bem. Eu nenhuns quero difamar. Estão todos a avançar na corrida de atleta. Se algum deles chega à meta, ganha a taça, a campeão. Eu já não canto a baldão. Faço versos. Não sou poeta. Nunca fui aos cantorios. Aqueles que têm feito, podia não dar-nos jeito. E começavam os açuíos, que aqueles que são vadios. Faziam a gargalhada. A poesia ficava arrumada. O artista ia-se embora. Foi no passado e é agora. A poesia não dá nada. Eu às vezes também cantava. Quando eu era moço novo. Alegrava o nosso povo. Eu cantava. Eu às vezes improvisava. Muitas quadras eu fazia. Mas perdi a teoria. Mas perdi a teoria. Eu cantava. Mas perdi a teoria. Não tenho essa profissão. Esqueci a tradição. Já não faço poesia. Eu às vezes também cantava. Quando eu era moço novo. Alegrava o nosso povo. Eu cantava. Eu às vezes improvisava. Eu às vezes improvisava. Muitas quadras eu fazia. Mas perdi a teoria. Eu cantava. Mas perdi a teoria. Eu cantava. Mas perdi a teoria. Eu já não faço poesia. Eu já não canto a desgarrada. Faço verso. Não sou poeta. A poesia não dá nada. Eu já não faço poeta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto